Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infinity do BRB. Muita gente me perguntando, procurando para que eu falasse desse cartão realmente dos benefícios para 2024, se vale a pena o teu cartão Visa Infinity do BRB, então é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Bem, vamos entender um pouquinho desse cartão, né? Esse cartão do BRB Visa Infinity, ele é emitido para clientes com renda a partir de R$10.000, né? Então, o cliente com renda a partir de R$10.000, ele já pode pleitear o cartão Visa Infinity ou até mesmo o Mastercard Black do BRB. Inclusive, você pode pedir o aplicativo do BRB Card e solicitar o cartão do BRB Visa Infinity, tá? Por ali, você consegue solicitar sendo correntista ou não correntista, tá? Então, esse cartão Infinity, ele aprova os dois. Tanto o não correntista quanto o correntista do banco, tá certo? Bem, o cartão, ele já começa com um limite pré-aprovado de R$15.000. Então, você sabe que o inicial desse cartão começa a partir de R$15.000. Fica mais fácil para você entender qual é o limite que você pode ter. Então, sabendo que começa com R$15.000, fica mais fácil para você entender quando que começa o limite do cartão, tá certo? O cartão tem validade dos pontos de 24 meses junto ao programa Curta Aí. Dentro do Curta Aí, você pode transferir para Latam, para Azul, para Smiles, sempre um por um. Na TAP mais Gol, você vai transferir também com essa jogada. E na AuaCore, você vai transferir com a jogada de R$3.500 por um, tá? Então, tem essas opções para você transferir juntamente com os cartões do BRB, tá? A pontuação do cartão é 2 pontos por dólar gasto. E os pontos, como eu expliquei, tem a validade de 24 meses. O cartão está disponível nas carteiras digitais Apple Pay e Samsung Pay, que é a carteira do Google. O cartão está disponível na carteira Apple Pay e Samsung Pay, tá certo? O cliente desse cartão tem disponibilidade de aquele estacionamento gratuito no aeroporto do Juscelino Kubitschek, lá em Brasília. Então, clientes que estão viajando por lá, pode estacionar de graça no estacionamento através do cartão, é só entrar no site e fazer o pré-cadastro, tá bom? O cartão, ele tem a isenção de anualidade nos 3 primeiros meses. Depois, é 12 parcelas de R$83,00. É R$996,00 o valor total da anuidade desse cartão Visa Infinity. Ele te dá acesso às salas do Lounge Key no Dragon Pass. 3 acessos no Lounge Key para o titular do cartão. E 3 acessos no Dragon Pass, o Visa Airport Company para o titular do cartão. Então, pode compartilhar com os adicionais esses acessos, tá bom? E pode levar convidado com esses convidados juntamente aos seus acessos. São 6 acessos no total. 3 no Lounge Key, 3 no Dragon Pass. Você pode contratar até 4 cartões adicionais também, justamente aí aos cartões do BRB Visa Infinity. No dia 1º do 9, o BRB vai mudar as regras de isenção de anualidade do cartão. Então, até hoje são 4 níveis de isenção, né? Então, até dia 30 de agosto, até 31 de agosto, essas regras 25, 50, 35 e 100%. E a partir do 1º do 9, será 2 níveis de isenção. 50% e 100%, tá? Gastos entre 8.500 a 12.499,99 vai isentar 50%. E gastos iguais ou superiores a 12.500 vai isentar 100% a anualidade do cartão Visa Infinity do BRB. O cartão BRB Visa Infinity, ele te dá 4 acessos nas salas do BRB Coork em Congonhas, no Rio de Janeiro, Santos Dumont, e a sala VIP de Goiânia também tem acesso a 4 usando o cartão. E além de poder usar a sala VIP do aeroporto de Brasília também, são 4 acessos em Congonhas, 4 acessos no Rio de Janeiro e 2 acessos em Brasília. Lembrando que o que eu estou falando para vocês aqui são dados baseados ao site do BRB, que pode ser mudado sem prévio anúncio. Então, sempre é bom, antes de você usar a sala VIP, perguntar para a sala VIP quantos acessos o seu cartão tem disponível, porque às vezes eles lançam promoções que até cartão Gold e débito pode usar a sala VIP. Então, nunca se apegue 100% ao que nós estamos falando, que hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e o vídeo não é atualizado da forma que é atualizado as páginas do site. Então, só vou deixar claro para vocês que o que eu estou dizendo aqui é baseado ao site do banco hoje, mas como você viu, dia 1º de 9º já vai mudar as anuidades, a forma de isenção de anuidade do cartão do BRB. Então, só vou deixar claro para vocês que é sempre interessante você saber mais ou menos como que funciona, mas na hora que chegar no guichê da sala VIP e mostrar o cartão e falar, o meu cartão tem acesso? Quantos acessos eu tenho? Ela vai te explicar para você, tá? Fica mais claro assim para vocês, tudo é referente às informações. Sempre que você ver uma informação dessa no nosso canal, é sempre bom você se assegurar disso diretamente na sala VIP também com o atendente, tá bom? Então, resumindo, o cartão vale a pena? Cara, o spread dele é 4%, o IOF é 4,38%, a anuidade não é tão alta, ele isenta por gastos, apesar que aumentou muito a forma de isentar a anuidade, mas ele tem benefícios, 2 pontos, validade 24 meses, Lounge Key, Dragon Pass, salas do BRB Cowork, Goiânia e Brasília. É um cartão que tem benefícios, né? Se você pegar quantos acessos a sala VIP ele tem, tem 3 no Lounge Key, 3 no Dragon Pass são 6, 6 com mais 4 em Congonhas, mais 4 no Rio de Janeiro, mais 2 em Brasília. Então, assim, acaba tendo boa aceitação o cartão com boas quantidades, boa quantidade de acesso em sala VIP, né? Então, é um cartão que tem alguns benefícios que são interessantes, né? Então, mesmo que você não pegue o Ducks, ele acaba tendo uma relevância legal aí para o cartão Visa Infinite, tá? Então, acaba sendo bem interessante, sim, esse cartão do BRB, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, abraço, então! Francisco Santos, um grande abraço! Maxwell Rodrigues, um grande abraço! Maria Tereza Silva, um grande abraço! E Aparecida Sarmento, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!